Ai, ai, sem copo descartável, nem sinal de desperdício. Tudo tranquilo. Ah não, pelo amor da reciclagem. Isopor, dona Ana? Isso aí leva uns 400 anos pra se decompor. Gera microplástico, absorve poluição. Eu esperava mais da senhora, viu? Aí, agora sim. Essa é a dona Ana que eu conheço. Ai, a Flavinha. Ela já sabe que além de não poluir, a linha Crystal Wave pode ser reutilizada por muitos anos e conservar bem os alimentos. Zero defeitos. Hum, agora só falta ela fazer igual a lei do RH. E trazer o lanchinho no Basic Line. Uau, agora sim. Saudável e sustentável. E você aí? Cláudio. Tô vendo você com esse copinho descartável, hein? Volta aqui. Me deixa falando sozinho, não.